Música Foi ao som das gaitas de folos que abriu ao público a primeira edição da Feira do Avesso no Mosteiro de Santo André de Anceda, em Baião. Um convívio rural que visa promover a Casta Branca, Avesso. Uma iniciativa enaltecida pelo público presente, apesar de sugerir algumas alterações à organização do evento. As iniciativas são interessantes, são giras, promovem os sítios, mostram também o nosso património cultural, que é este mosteiro, acho que tem tudo para ser bom, precisa de ser melhorado. Precisa ter aqui umas mesas, cada tasquinha precisa ter umas mesas para receber os clientes. Pronto, ter assim uma recepção mais agradável. Mas acho com certeza que vão melhorar, não é? Estão a começar, é a primeira feira. E espero que melhore e que tenha um sucesso. Um sucesso aguardado, numa Feira do Avesso promove não só a Casta em Causa, mas também o vinho verde, que é considerado pela sua confinharia como o vinho úrubo. O nosso vinho, o vinho verde, que é um vinho único no mundo, como sabe, não há nenhum igual, é um vinho que tem muitas possibilidades, é um vinho de futuro, é um vinho jovem, é um vinho novo. Um vinho feito para as classes mais novas, pessoas mais novas. É um vinho cheio de alegria. E isso é, vai ao encontro do futuro. Um vinho verde que vai ao encontro dos tempos futuros e uma casta avesso que tem dado no presente alguns prémios nacionais e internacionais. Todos os enólogos do país têm dito que a casta avesso, que é a casta que nós aqui procurámos promover, é uma casta de grande valor, na medida em que permite que os vinhos de Baião hoje estejam colocados ao nível da região dos vinhos verdes como dos melhores vinhos do país, dos melhores vinhos verdes do país. E a prova disso é que tem recebido prémios no país e prémios mesmo no estrangeiro. Apesar de ser considerado por muitos como uma boa casta, o avesso pode também passar a travesso. O avesso realmente há muitos anos, há muitos, eu dizia assim, quando se falava de avesso, dizia-se o avesso é travesso. Por isso é que é difícil muitas vezes tratar um bom vinho. E o avesso tem muito a ver com isso. Tanto podemos ter bom vinho como podemos ter um mau vinho se não for bem tratado. Daí que temos que ter muito cuidado quando colocamos vinho avesso no rótulo de qualquer garrafa. Uma casta branca que possui algumas características únicas, numa feira do avesso que aliada ao vinho verde, não faltaram os petiscos e a tradicional música portuguesa.